E aí galera, beleza? Galera, no vídeo de hoje eu vou fazer uma coisa que eu não quero que vocês façam o que eu fiz Mas é uma coisa meio ousada, né? Porém, eu acredito que a gente tá vendo aí o BTC vai começar uma hype de alta As altcoins devem começar o segundo tempo das alt-season E eu quero aproveitar e pegar uma altcoin e fazer uma... Eu vou fazer esse vídeo com vocês, eu vou mostrar pra vocês, eu vou pegar uma altcoin Uma altcoin que a grande maioria da galera não curte Mas eu acredito que essa moeda tem potencial na alta do BTC pra subir muito E talvez pegar o meu capital que eu vou investir e transformar ele 5 vezes a mais Na retornada da alta do BTC e da grande maioria das altcoins Então, logo após a vinheta eu vou mostrar pra vocês qual que é essa altcoin E mostrar pra vocês e depois nós vamos voltar a fazer um vídeo Quando realmente os frutos vierem de fato Beleza? Bora pra vinheta! Fui! Então vamos lá, galera! Então, antes da gente começar, clica aqui abaixo, se inscreve no meu canal Clica no sininho pra receber as notificações, né? E a gente ajudar aí também esse canal a dar uma crescida E a gente ter mais gente aqui nas nossas lives Pra gente trocar ideia A altcoin que eu quero falar pra vocês E que eu vou fazer... Não, eu tava até fazendo as contas aqui A altcoin que eu vou investir Pensando na nova hype aí do BTC É a moeda Dogecoin Que hoje eu consegui comprar essa moeda A 0,20 centavos de dólar Já é surreal Pelo supply máximo dessa moeda Ela já custa 20 centavos Mas essa moeda Ela já bateu Mais de 60 centavos de dólar Então isso joga Ao favor de eu estar colocando essa moeda Essa moeda Tá fazendo um investimento nessa moeda No longo prazo O BTC vai voltar a subir Chegou a hora do BTC retomar a sua alta, né? As altcoins Por consequências Vão juntas E algumas, né? Talvez a maioria delas Também terão uma crescente Porém Algumas Vão crescer muito mais E vão buscar Os seus topos anteriores Como eu falei pra vocês A Dogecoin O topo anterior dela Foi mais De 60 centavos de dólar E nesse momento Ela está custando 20 centavos de dólar Eu acredito, né? Até Pela comunidade Até pela hype Que essa moeda Vai ficar Quando começar a subir o BTC O pessoal Deve levar essa moeda A um dólar Eu acredito muito nisso Mesmo se não levar a um dólar Vai chegar muito próximo disso Então, pessoal Por esse motivo E pelo simples fato De ter uma comunidade gigante A comunidade da moeda Dogecoin É muito gigante E a gente sabe do padrinho Que também tem a Dogecoin O padrinho dela Que é o Elon Musk O cara que Não sou muito fã do Elon Musk Mas a gente sabe Da força que tem Os Twitter do Elon Musk Então, assim Quando o BTC estiver em alta As altcoins voando Uma das que vai voar Junto com todas as outras Muito provavelmente Vai ser a Dogecoin Apadrinhado Pelo Elon Musk E outros simpatizantes Bem conhecidos E que pode fazer a moeda Dogecoin Chegar sim A um dólar Na hype do BTC Então, como ela está um pouco barata Eu acabei de comprar aqui E já também Já tirei Como eu estou imaginando Que vai ser daqui a alguns meses Eu já comprei E já tirei ela também Já tirei ela De dentro da Binance Como eu falei para vocês Eu estou com o pé atrás Com a Binance E eu já tirei ela da Binance E coloquei ela Numa corretora Numa carteira Manual A grande maioria das carteiras Comporta Dogecoin E eu já coloquei lá E vou aguardar Porque eu Na minha humilde opinião Bitcoin, PS Canal de Paulinho Tenho a plena certeza Uma certeza Para mim, pessoal Não quero aqui fazer Nenhuma dica de investimento Mas para mim Paulinho Essa moeda Dogecoin Vai chegar novamente A bater novos topos E o topo anterior Como foi 60 Eu acredito que ela vai chegar É um número redondo Tá, pessoal Vem muito na lembrança A galera Faz aquele fund Para chegar Eles até tentaram A comunidade até tentou Fazer a Dogecoin Bater um dólar Mas ela já estava Muito Muito altista Então 60 centavos Já era surreal Então ela bateu 60 E alguma coisa E caiu Com o BTC E estamos novamente Como o BTC Vai retomar sua hype De alta Eu acredito Que a Dogecoin Também vai buscar Aquele um dólar Que a comunidade queria Mais um motivo Para eu estar Acreditando nisso A Dogecoin Hoje, pessoal Ela está Nas tops Quatro corretoras Ela está Na Binance Ela está A Huobi Ela está Na Coinbase Muito 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 Comercializada É por isso É mais uma das razões Em que eu acredito Que quando o BTC Tiver a alta A Dogecoin Vai junto com ele Tá bom? Então Não é dica de investimento Ah Deixa eu mostrar para vocês Eu comprei Investi 500 dólares Acabei de fazer um trade Na moeda Da Cake Dentro da corretora Da Binance Trade rápido Foi questão de Coloquei ontem E saí hoje Ganhei lá 200 dólares Mais um trade Que eu tinha feito Recentemente Que eu tinha ganho 300 dólares Acabei pegando Esses 500 dólares Que foi num trade rápido Que eu nem Imaginava que eu poderia Ganhar por esses dias E estou investindo Vou fazer exatamente isso Que eu falei para vocês Então Eu comprei aqui A 0.20 Eu comprei 2.500 Dogecoin E já coloquei Dentro da minha carteira Vamos aguardar Vamos ver o que vai dar É Não façam isso Que eu fiz Pelo amor de Deus Estou mostrando para vocês O que eu fiz Porque E a forma Como eu analiso A moeda Para chegar aí Num resultado E numa potencial Lucratividade No médio E longo prazo Se assim O BTC nos permitir Tá bom? Galera Um abraço Até o próximo vídeo Fui